Dez anos após o crime, e o caso Valério Luiz volta à tona com a proximidade do julgamento dos acusados de matar o jornalista, marcado para esta segunda-feira em Goiânia. Esta já é a quinta data marcada para a realização do júri. Em todas as outras quatro ocasiões, o julgamento foi adiado. Da primeira vez em 2020, por conta da pandemia. Depois, outras duas vezes, por abandono dos advogados de defesa. E por último, em junho deste ano, um dos sete jurados disse que passou mal. E precisou deixar o hotel em que estava isolado. Acredito que o tribunal esteja tomando, uma questão administrativa do tribunal, isso eu não tenho ingerência, mas acredito que eles estejam tomando todas as providências para colocar reforços de policiais, de oficial de justiça no hotel, para impedir que a quebra de incomunicabilidade ocorra novamente. Valério Luiz Filho é advogado e assistente de acusação. Vai acompanhar de perto todo o julgamento, frente a frente com os acusados de matar o pai dele. O próprio ambiente ali é muito pesado, sabe? Porque você sente a maldade ali, do outro lado. Você sempre é ex-juiz, ex-delegado, estuda alguma coisa transitando ali, conversando um no ouvido do outro. Você consegue ver eles sempre tentando maquinar, tentando maquinar alguma situação para causar um adiamento ou para encurtir uma mentira aqui. Porque no fundo eles sabem o que eles fizeram. E sabem que não tem como se livrar das consequências de uma forma honesta. Valério Luiz tinha 49 anos quando foi executado, após sair da rádio em que trabalhava no setor Bueno, em Goiânia. Foram seis tiros a queima-roupa. Além da rádio, o jornalista trabalhava também em uma emissora de TV. Era polêmico e não media as palavras quando as críticas eram contra o time do coração, o Atlético Goianiense. Você pode olhar em filme de aventura? Quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora. Dois dias depois desse comentário, o clube proibiu a entrada de Valério Luiz e disse ainda que ele era persona non grata. A carta foi assinada pelo presidente do Atlético e por Maurício Sampaio, então vice-presidente do clube e alvo de críticas de Valério. Duas semanas depois da carta, o crime que tirou a vida do jornalista. Para a polícia e o Ministério Público, Maurício Sampaio é o mandante do assassinato. Ele teria encomendado a morte de Valério para dois policiais militares, que faziam informalmente a segurança dele, sargento de Jauma da Silva e o cabo Ademar Figueiredo. O esquema também teria contado com a ajuda de Urbano Malta, que trabalhava para o dirigente, e de um informante da polícia, Marcos Vinícius Pereira Xavier. Os acusados chegaram a ficar presos por três meses, em 2013, um ano depois do crime. Depois foram soltos e até hoje respondem em liberdade. Nesta sexta-feira, Maurício Sampaio, que sentará no banco dos réus, concedeu uma entrevista coletiva e disse que é inocente. Até hoje, só Marcos Vinícius confessou participação no crime. Ele tinha um açougue e, segundo a polícia, foi ele quem arrumou a moto, o capacete e a camisa usados por Figueiredo na execução de Valério Luiz. Os cinco acusados serão julgados por um júri popular. Além do interrogatório de todos eles, estão previstos outros 25 depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. O julgamento deve durar três dias. Eu espero que eu tenha êxito, sim. Os advogados mostrem aos jurados e mostrem a vocês, que eu espero que seja televisionado, o quão é desgastante e quantas coisas erradas existem ali dentro. São muitas testemunhas, tem o interrogatório dos acusados, tem ainda os debates, né? Porque quando a defesa dá as suas razões, a acusação dá as suas razões e a defesa dá as suas. Então, acredito que ali por quarta-feira, à noite, a gente deve ter um veredito.